Hoje o provador vai ser na Aquamá de Niterói, essa loja que vocês me perguntam tanto, fica aqui no primeiro piso do Plaza Shopping, tá bom? Vamos lá, ver se tem alguma novidade, é uma loja muito, muito bonita. Então meninas, conforme prometido, eu estou aqui na Aquamá do Plaza Shopping Niterói e chegou a nova coleção, o preview da coleção de outono e inverno deles. E o primeiro look que eu venho trazer para vocês é esse vestido de poá com manga, uma manga mais ampla, ele é de viscose, tá bom? E tem uma modelagem super bonita, midi, e ele tem, não dá para ver muito bem, mas tem um babado aqui, tá vendo? Um não, dois babados, olha só que lindo. É aquele babado inteiro, né? Muito bonito, tem um detalhe bonitinho aqui, olha só. Ele é forrado e o fundo dele é preto. Tem uns botões aqui, olha. É porque essa luz aqui não é muito boa, mas esse daqui é o melhor provador dessa loja, é o mais amplo, por isso que eu vim para cá. Tem elástico na cintura, olha, um elástico bem bom mesmo. Tá custando R$139,90 e eu peguei o tamanho M. Muito bonito, é um vestido que dá aí para colocar com tênis, com sapatilha, com rasteirinha ou um salto que já muda aí, né, a proposta dele. Atrás dele é assim, todo fechadinho, e vamos para o próximo look. Mais um look aqui para vocês, agora com uma estampa bem bonita, outono, né, nessa pegada de preto, com cinza ou bege. Temos botões forrados e essa modelagem bem princesinha, com manga levemente bufante, tem um babadinho aqui também. E essa calça preta jog com bolso na lateral e zíper. Olha que bonita, gente, diferente. Ela é de crepe, tem o elástico, né, característico da jog lá no tornozelo. Vou mostrar para vocês, tem um elástico aqui, ó, e cintura bem alta, olha, com elástico também. Muito bonita essa calça, gente. Look maravilhoso. Essa blusinha está linda também, tem um elásticozinho aqui. E eu vou ver o preço para vocês da blusinha. Essa calça está sem preço, mas a blusinha tem, eu vou ver lá atrás e falo para vocês daqui a pouco. Vamos para o próximo. Então, meninas, o preço da blusa está R$ 79,99. Eu peguei a M, tá bom? Agora vamos para um conjunto muito bonito também, com essa pegada de manga bufante. Decote transpassado, listrado, gente, com essas listras mais pretas e cinza. É uma blusinha maravilhosa, que forma o conjunto com essa saia. Olha que saia bonita. Tem duas fendas na frente, como se fosse de crepe, tá? Um crepezinho de algodão. Modela bem o corpo. Ela tem uma amarração aqui do lado, a saia. E a blusinha, se você for usar no conjunto, eu indico colocar por dentro, né? Para tirar essa aba daqui, mas eu queria mostrar para vocês. Linda. Vou ver o preço de tudo para vocês e falo no próximo look. Então, gente, o preço da blusa está R$ 89,99. Eu peguei a P e a saia está R$ 119,99. Eu peguei a M, tá? O material mesmo é poliéster. Aqui dá para ver melhor, né? A estampa tem umas bolinhas. É bem bonita. Como essa calça aqui, maravilhosa. Ela é toda estilosa. Tem um rasgo aqui. Uma fenda na lateral. Com essa faixa maravilhosa. Também pode usar com faixa ou sem faixa. Linda, gente. Ela é 40, número 40, tá? É uma calça pantacor. Mais larguinha. E próprio aí para o tono, né? Assim como essa blusinha verde músico com manga bufante. Tem esse drapeado na lateral. Maravilhosa também. Compõe vários looks. E foi o look que eu mais gostei, gente, até agora. Eu tenho que apertar isso daqui. Olha, tá meio fogadinho. Eu gosto de colocar a faixa para o lado. Olha, para ficar assim, aparecendo a frente da calça. Tô meio enroladinha aqui que eu tô só com uma mão. Mas deu para vocês entenderem. Gente, muito linda. Amei essa calça. Linda, linda. Essa eu gostei. Vou falar o preço de tudo no próximo look. Porque tá tudo lá atrás. Tá tudo nas costas. Vamos para o próximo, então? Esse eu gostei. Esse eu gostei. É com a má. Olha, meninas. O preço da blusa está R$ 59,99. Ótimo, né? Peguei a M. Ela é de linha, né? Tricôzinho. E eu esqueci de falar que tem um elástico aqui, olha. Na cintura. E a calça. A nossa calça diz maravilhosa. Vamos ver o preço. Foca, foca, foca. Não tá focando. Focou R$ 119,99. Número 40, tá? Linda, linda, linda. A lavagem dessa calça tá maravilhosa. Vamos para o último look que eu estou derretendo aqui. Não tem ar-condicionado. Só tem no salão, né? No provador não tem. E mais uma blusinha de linho. Já que estamos falando de coleção de outono. Vinho. Essa blusa tá baratinha. Tá R$ 39,99. Linda, gente. E a calça de Cois Alto. Maravilhosa. Com essa estampa também. Étnica. É uma calça pantacour, pantalona, né? Depende da sua altura. Com essa estampa muito bonita de viscose. Linda. Tem um movimento muito bom. Também é da nova coleção. Combinou com essas cores, né? Que eu tô pegando. Poderia ser com essa blusa verde. Ficar bonita também, olha. Ia combinar. Mas tá linda, gente. Tá custando R$ 119,90, tá? Tá aqui atrás, mas eu decorei o preço. E é isso, gente. Calor. Dá um like aí pra mim. Quem gostou desse vídeo, dos looks. Quem vai passar aqui na Aquamar, que mora aqui em Niterói, comenta aí embaixo. E eles vendem também online, tá bom? Beijo. Até o próximo. Não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante. Porque o YouTube sabe que você gosta do meu conteúdo. Tchau, meninas. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal.